Brilhe quem dera fosse luz É luz pra chamar atenção Sintilar tanto que seduz Preferir ir pra escuridão Eu tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn it, make it burn it, burn down Tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn it, make it burn it Tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn it, make it burn it, burn down Tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn O caos é a paz Pelo menos minha paz Tipo Ossos do físico Tipo a pele que habito Meu hábito é natural Tá normal, tudo dois Vive ou adora Dois peças no chão Esquece amanhã ou depois Enche meu copo Esse mundo sufoca Mas só desvia dos biques e dos bota Eles tão me fitando a mocota E eu já ganhei a cena a mocota É por nós e por tu Nunca comendo é por pouco Eu quero meu time no topo Nunca má conta com troco Nunca má conta com troco É o cheiro de sangue que marca as de sangue Tá tudo bem, não bom Quantas almas vale o que cê tem Para pra pensar cê nem tem mais Nem sou mais o que espero Mas se eu for sonero Bota fé que é quente Pode pá que é vero Brilha e quem der a força e luz E luz pra chamar sua atenção Sintila tanto que seduz Prefiro ir pra escuridão só Tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn Make it burn Tô pra tacar fogo e ver queimar Make it burn Make it burn Tô pra tacar fogo e ver queimar Tô pra acero llame Música Tchau, tchau.